Segundo o Dave, o kit de 10 itens poderá afetar possivelmente qualquer tipo de cenário de sobrevivência, especialmente aqueles com duração média de 72 horas, que é o tempo de resgate. É importante lembrá-los do triângulo da capacidade de sobrevivência. Segundo ele é conhecimento, habilidade e recursos. O conhecimento é o que vocês estão fazendo agora, assistir o vídeo do YouTube, aprender como é que faz a amadilha, fogo por fricção, esse tipo de coisa. Conhecimento. Já a habilidade é você colocar aquele conhecimento em prática, somado a alguns materiais que serão necessários. E esses materiais são o que? São recursos. Então, por exemplo, para fazer um gatilho, você vai precisar de uma faca. Ou mesmo, você precisaria talvez de uma pedra afiada para usar, substituindo a faca. Tudo isso é recurso. Tanto a faca quanto a madeira que você vai confeccionar, por exemplo, a broca. Então, conhecimento, habilidade, recurso. Pessoal, quem está falando isso é Dave Ketterberg. Eu estou só replicando esse conhecimento aqui em português. Sem qualquer um desses três elementos, você não conseguirá superar uma situação de sobrevivência. Se você tira um, quando a gente fala no triângulo, você tirou um dos itens, tende a desarmar. Esse é o conceito, assim como tem o triângulo do fogo. Tenha isso sempre em mente. Os circuitos apresentados vão servir para facilitar a obtenção dos recursos. Pois já é esperado que, quando você vai para o manto, você tenha previamente conhecimento e as habilidades necessárias para sobreviver a uma situação de desastre, algo que possa ter acontecido. O primeiro deles está aqui, pessoal. É Cotton Bandana, né? Bandana 100% algodão. É um item muito versátil. Também poderia ser usado como parte do seu kit Meio Socorros, pois você pode usá-la para cobrir um ferimento, estancar um pouco ali do sangue. Serve ainda para filtrar a água, você pode dobrada a água passar por aqui e cair no seu recipiente. Você vai tirar aqueles partículas mais sólidas, que estariam na água, por exemplo. Serve como toalha. Dá para fazer isca para fogo, se for ela 100% algodão. Não é o caso desse modelo aqui, eu falarei sobre ele em breve. Dá para embalar itens. Você, né, pode colocar os itens aqui, fazer uma trouxinha, carregar. Se for uma cor clara, dispositivo de sinalização, modelo, por exemplo, laranja, né? Facilitaria muito, poderia improvisar uma bandeira para sinalizar, marcar o local onde você seguiu. Os usos são variados e bem diversificados aí. Ele recomenda um modelo grande, quase uma toalha mesmo e 100% algodão. Particularmente, eu prefiro esse modelo. Da Ecohead. Quem acompanha o canal aí, já viu que eu utilizo esse aqui constantemente. Antes de conhecer o vídeo de David, eu já usava isso aqui. Já tem uns 3 anos que eu carrego isso sempre comigo. Eu uso, né, pedalando de manhã, quando está muito frio, eu uso para cobrir as orelhas. A tende, como se fosse quase uma touca, né? Eu uso, né, no caminho da ferra, eu acabei usando um chapéu, mas o sol ainda, quando estava no horizonte, ele pegava o pescoço. Então, você pode usar quase como um cachecol. Dá para cobrir do sol, dá para esquentar. Como o balaclava, tá, pessoal? É muito diversificado. Porém, esse aqui, né, se observar, ele é um tubular, né? É um produto brasileiro. Tá? Ele é um cilindro, né? O formato dele. E é feito de garrafas plásticas, né? De garrafas PET. Então, ele é 100% reciclado. Eu considero ele muito mais versátil para as minhas necessidades, que é normalmente esporte, né? Do que uma de algodão. A única diferença de algodão seria, talvez, a facilidade de fazer o Sharkloaf, né? Que é o tecido carbonizado. Mas, eu prefiro levar, então, aí o algodão com a vaselina, né? Por exemplo, como isca. Tá, o segundo item desse kit de hoje. Bússola. Não estamos falando aqui de bússola de botão. Aqueles modelos, né? Meio xing limpos. Aquilo ali, não... Na minha, né? Eu já testei alguns modelos, não... Na minha experiência, não funciona. Tá? Utilize modelos assim, ó. De boa qualidade. Essa aqui é uma Silva. Já está comigo aí há 15 anos, desde a época do exército. Outra marca muito boa também é Sunto. Eu prefiro modelos transparentes, que são usados, né? Com carta fotográfica. Aqui, só um exemplo pra vocês, ó. É uma carta... Um trecho da carta, né? Do pico da bandeira. Então, você consegue, né? Seguir, por exemplo, essa linha vertical. E, com o uso da bússola, alinhar a carta ao ambiente, ao terreno. E, assim, você poderia, né? Fazer uma melhor leitura. A carta sem a bússola ou a bússola, né? Sem a carta, complica bastante aí a sua navegação. Mas, né? Você conseguiria, pelo menos, seguir de um ponto a outro, né? Um azimuth, uma direção. Sem que você se perdesse, né? Normalmente, você está aqui e você aponta para onde você quer seguir, né? Que é o azimuth. Marca um ponto de referência. E, a partir daquele ponto, você marca um novo, né? Sempre aí no mesmo azimuth, no mesmo grau. Tá? Não é o objetivo aqui falar sobre bússola. Qualquer hora a gente fala sobre isso. Mas, lembre-se. Existem aqueles modelos que tem espelho. Também facilita para apontar. Mas, ele é um pouco mais complicado, né? De usar com a carta. Eu gosto de usar esse conjunto. Bússola e carta. O Dave fala sobre a outra bússola com espelho. Porque serve também como item de primeiro socorro. Caso você tenha um machucado no rosto. Você poderia observar e ainda tem a facilidade de servir como espelho de sinalização, né? Você reflete a luz usando aquele espelho. Terceiro item. São as lanternas de cabeça. Essas são muito mais versatas do que as lanternas de mão convencionais. Para o uso outdoor. Pois, você terá sempre as mãos livres para realizar diversas tarefas. Mesmo uma tarefa simples, pode ser, né? Se realizada com uma única mão, pode se tornar complexa. Exemplo disso, por exemplo. Preparar um alimento. Montar a barraca. Organizar a sua mochila, pessoal. Com a lanterna na cabeça, as suas duas mãos estão livres. Então, fica muito mais fácil. O ideal é que o modelo tenha essa possibilidade aqui, ó. De você poder ajustar o foco, né? Você ajusta o ângulo de direção do feixe de luz. Essa aqui é uma Petzels, né? Uma marca muito famosa aí de equipamentos de escalada e lanternas de cabeça. Já está comigo há um bom tempo também. Bastante confiável. Leve. Tá? Fita de boa qualidade. Com três pilas palito. Aqui, pessoal, é... Possui, né? Alguns recursos, por exemplo, iluminação forte. Esse aqui, que não sei se vocês conseguem enxergar nessa, né? Tá claro. É o Strobel. Então, é um excelente dispositivo de sinalização em situação de emergência. E... Tá vendo? É muito forte mesmo. Isso aqui no meio do mato brilha absurdamente. Essa aqui é um modelo de 50 lumens. Se eu segurar e manter aqui, eu ainda tenho essa luz, que é uma luz vermelha, né? Então, eu poderia queimar esse LED principal e eu usar o vermelho. E o vermelho também tem a vantagem de chamar menos atenção. E também ser amigável com o uso de dispositivos de visão noturna. O pessoal militar aí facilita. Aqui nesse cantinho, ela tem ainda indicativo de bateria. Então, eu sei que a bateria está fraca. Apesar, né? Eu sempre carrego bateria sobre essa lente. E percebo, né? Que aqui acende um LEDzinho indicando bateria fraca. Outra coisa importante. Ela deverá ser resistente à água. Porque você não vai escolher o momento que você está deslocando. Você pode estar deslocando e começar a chover. Você não vai querer que uma lanterna, um item tão importante, de boa qualidade, você não vai querer estragá-la aí na chuva, né? E, né? Importantíssimo, pessoal. Procurem ter itens que sejam versáteis, né? Que tenham mais de um uso. Então, aqui foi demonstrado que a questão da sinalização, que é algo muito relevante para quando você quer ser resgatado. O foco da zona de sobrevivência é diferente do bushcraft, né? Não é permanecer no mato. O foco é sair do mato. Uma vez que você está na situação que não desejava, você se perdeu, né? Você se machucou. Então, sinalizar para a equipe que está te buscando, está te procurando, é facilitar o trabalho deles, tá? Esse dispositivo aqui seria bem interessante para isso. Quarto item, é isso aqui mesmo, pessoal. É uma agulha. É um item que eu considerei um pouco controverso aí. Esse aqui é um modelo que eu peguei em casa, né? Não é o modelo que o David utiliza. Ele utiliza um modelo mais grosso e bem mais resistente, com certeza. Particularmente, eu teria outras escolhas. Eu substituiria essa agulha aí por uma serra. Adoro essa serra aqui. Existem a Tramontina, a versão nacional, né? Porque com esse aqui você consegue fazer muita coisa na madeira. Você consegue preparar um abrigo, né? E cortar madeira para fogo. É muito mais seguro do que o facão. E corta demais. É absurdamente... A capacidade de cortes aqui é absurda. É muito boa mesmo. Tá? Então eu vou discordar do David aí com a escolha do... Seu nono item, né? E ele fala que esse item aqui é... Teria multi-usos também. Poderia ser usada para reparo, né? De vestuário. Claro, né? Como costura. Mas aí eu carrego o meu kit de costura no kit de sobrevivência. Para remover o espinho. Ele tem uma preocupação em que os itens... Esses itens também sejam usados como kit de meus socorros, né? Então, por exemplo, a agulha. Você pode tirar um espinho, alguma coisa assim. Dar um ponto na pele. Né? Naquela pele machucada. Poderia usar o fio dental. Ou alguma linha especial. Né? Também seria ideal. Algum formato de agulha, né? Adequado para costurar a pele. Mas... O que ele demonstra lá é bem parecido com essa mesma. Apenas um pouco mais grossa, né? Vai ser algo mais robusto. Se você magnetizá-la, né? Através de um imã ali. Ela vai servir também como bússola, né? Quando você põe em sobra água. Coisa a gente aprende aí quando é criança, escoteiro. Ela vai te dar, né? O norte magnético. E ele recomenda, né? Ou ele, na verdade, ele usa... A dele fixa aqui. Ele bota uma silver tape. E ela fica presa junto à faca. Ele realmente considera isso aqui muito importante. Tá? Eu tenho uma, né? No kit primeiro socorro. Eu tenho outra no kit costura. Não. Se eu tivesse que escolher dez itens, ela não faria parte. Tá? Provavelmente seria a serra. Quinto item. É a silver tape, né? É um item extremamente versátil aí. Com múltiplos usos. Podendo ser usado pra fazer reparo de equipamento. Fixação. Ou até mesmo confeccionar novos itens. Você pode, né? Pegar tiras aqui. Dobrá-las. E fazer cordame. Pode improvisar e fazer até um vasilhame. Pra recolher água. Pode usar pra fazer, né? O fio, né? Do arco e broca, né? Pra substituir o cordelete. Escolha modelos de boa qualidade, né? Essa aqui é uma 3M. Eu tirei só a parte inteira pra poder facilitar dobrá-la. E ela ficar fazendo menos volume. Esse aqui fica no carro, né? No meu veículo. Everyday Care. E eu carrego esse pedacinho aqui. É um cartão telefônico cortado. Com um pouco de fita enrolada nele. É o suficiente. Esse aqui fica naquele kit de sobrevivência de bolso. PSKey ou Personal Survival Kit. Tá? Tem nomes tipo Waltoids, né? Galera, é isso aí. Esse vídeo tá um pouco atrasado. Me perdoem. Eu tô trabalhando muito. Viajando muito. Tem que treinar ainda, né? Quando o meu tempo livre eu ainda preciso fazer aí uma ficha extensa aí de exercício pra continuar competindo aí o triatlo. No final de semana eu vou estar lá em Leabela fazendo Xterra. Então me desculpem aí. Eu tô pra fazer um sorteio com vários brindes aí. Em agradecimento aos 2 mil inscritos que a gente atingiu semana passada. Tá faltando é tempo, tá? Mas tenham paciência que na medida do possível a gente sempre vai publicando algo novo. Vá pro mato, vá seguro, vá preparado. Abraço.